Olá, pessoal. Paz, amor e compaixão. Vocês já pararam para refletir sobre a paz, o amor e a compaixão? São atitudes nobres da alma, que poucas pessoas sobre a face dessa terra exercem na prática tal virtude. E essa virtude de modo que marca desse jeito, porque a moda de amar a Deus e de ser fiel a Deus é desse jeito, inculte a paz de espírito, o amor e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e a compaixão, o sentimento de compaixão, a mansidão proclamada pelo Cristo. Felizmente, afirmando para todos vós, na face desta terra, bendito seja Deus, existem muitas pessoas que têm compaixão. E a compaixão, o sentimento de piedade divina, ela é transparente. Não é todas as pessoas que recebem de Deus esta dádiva preciosa, que são talentos divinos. E vai passando o tempo, o tempo, esse tempo temporal, as vaidades, as vanglórias, a presunção. E o pecado é o que? Uma transgressão da lei divina. Eu lembro quando eu era criança, uma certa vez, passando ali pelo viaduto do Chá, que é muito conhecido na capital paulista, eu vi uma equipe de reportagem, porque eu sou muito curioso e comunicativo, de modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito na minha vida, louvado seja Deus. E eu vi aquela equipe de jornalistas ali, no viaduto do Chá, fazendo uma reportagem. Mas só que a reportagem tinha um tema, um tema, entre aspas, que mexeu comigo. Eu achei interessante. E esse tema era a interrogação. Um enorme ponto de interrogação é o quê? Em regra de língua, de um idioma regional qualquer. É uma pergunta. Então, a pergunta da reportagem para todos que transitavam pelo viaduto do Chá era a seguinte. O que é o pecado? E aí eu vi que ela estava fazendo a mesma pergunta para várias pessoas. E aí eu respondi de uma forma mundana, mas eu quis responder. Olha, isso faz tempo. Eu era um garoto muito novo ainda. Eu respondi assim para ela o que eu aprendi lá atrás, no catecismo da Igreja Católica, com as religiosas de São Vicente de Paulo, essas lindas fleiras de vida apostólica, cuja congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo foi fundada por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilaque. E temos esta alegria de saber que a Beata Lindalva Justo de Oliveira já está em processo de canonização. Foi uma santa vicentina que morreu mártir, derramou seu sangue na face da terra e ainda disse que ela preferia morrer a ter que abandonar o seu apostolado, a sua missão de caridade, naquele asilo onde tinha ali um homem perverso que perseguia a religiosa de São Vicente de Paulo. Então, voltando no foco da prosa, de modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito. Ela perguntou, e aí eu fui para o lado daquela moça, loura, de olhos azuis, mas gorda, balufa, mas ela era uma repórter. Eu falei assim para ela, olha, isso faz tempo. Eu falei assim para ela, o pecado é um crime. Eu falei numa linguagem mundana. O pecado, ele é um crime, assim como na lei do homem. Quando a gente comete um crime, a gente tem que pagar por esse crime, responder o processo e ir para a cadeia, cumprir a pena numa penitenciária qualquer da vida aí, né? Porque no Brasil é assim, é só pobre que fica na cadeia, rico não, né? Infelizmente, esse país, Deus que me perdoe falar, é escroto nesse sentido. Parece que nós não temos justiça nesse país. Eu nem sei, cara, porque que existe o livro Vadimeko no Brasil. Eu não sei porque que existe esse livro. O livro das leis, das leis brasileiras. De modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito. Então, eu respondi para aquela repórter, o pecado é um crime. Assim como o homem comete um crime contra a lei, contra os estatutos da lei da sua nação, ele tem que cumprir essa pena. Ele tem que ser preso porque ele cometeu um crime. Ou seja, um crime de hondo, um crime qualquer, dependendo do crime, ele vai ter que pagar por esse crime na cadeia. E o pecado, ele é um crime, no sentido metafórico, porque na lei de Deus não se fala crime, se fala pecado. O pecado é uma transgressão da lei divina. O pecado, ele é uma transgressão. É um atropelamento do estatuto divino de Deus. E quem comete pecado vai ter que pagar por ele. Cedo ou tarde, paga aqui na terra. E depois que morrer, vai ter que acertar lá também, do outro lado. E do outro lado vem o processo de purificação de alma. Porque não são todas as almas que irão para o purgatório, infelizmente. Muitas almas se sucumbirão no fogo ardente do inferno. De modo que marca desse jeito, porque a moda de amar a Deus é desse jeito. Então, é isso. A reflexão de hoje é sobre o pecado. Descim, em inglês. Les pécheus, em francês. Descim. 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 E salve Maria Santíssima. Amém. Amém.